Essa música se chama Quem te disse que eu sou livre Você sabe o que é ser livre Algum dia cê foi livre Me dá definição de livre É o vento na cara Pensar e fazer é o ser ou o estar Voar, voar É o beijo no filho É o recomeçar É o sair e chegar Cida, cida Menina correndo Abraçando o futuro Pegando o melhor que a gente pode dar Amar E diga-se que eu sou livre Você sabe o que é ser livre Algum dia cê foi livre Quem foi que te disse que eu sou livre Me dê agora A definição de livre Menina correndo Abraçando o futuro Pegando o melhor que a gente pode dar Ei, amar, amar Menina brincando descalça Na porta de casa Sem medo de tudo acabar Ei, sonha, sonha E ��� Tempo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?